Música Tudo está escondido em sete erros difíceis de achar Meu pensamento se perde correndo para o mar O som da mata me derruba, não quero levantar Gota a gota, mata a sede sem querer, a sede cega Quero ficar sem sede de você Meus olhos se secam em terras distantes Procuro um novo amanhecer Meus olhos se secam em terras distantes Procuro um novo amanhecer Novinhas escuras continuam a me seguir Em minhas costas palavras continuam a surgir Me perco entre o espaço de cada passo Mas tenho certeza do caminho que faço Pra chegar antes do amanhecer Meus olhos se secam em terras distantes Procuro um novo amanhecer Meus olhos se secam em terras distantes Procuro um novo amanhecer Este que você escutou é o Wanderson Lima Ele cantou a música Sete Erros de Autoria Própria E é com ele que nós começamos mais um programa Rede de Olhares Hoje nós vamos conversar sobre um bairro muito tradicional aqui de Caxias do Sul O bairro São Pelegrino Tem muita história, cultura, religiosidade, um bairro de negócios A partir de agora, aqui na AUX TV Vamos conversar então sobre esse bairro tão especial aqui de Caxias do Sul O bairro São Pelegrino Nós recebemos vários convidados O presidente do bairro, que é o Antíoco Sartor Bem-vindo Nós temos também o Claudio Troian Que é produtor cultural E também um time aqui que reuniu informações Fizeram pesquisas e estão lançando um livro A Ana Ciri, o Charles Tonnet e a Tânia Tonnet Eles estão lançando o livro São Pelegrino Quem te viu, quem te vê Faz um resgate histórico, né Tânia? E hoje a gente vai descobrir um pouquinho essa pesquisa de vocês E essas curiosidades do bairro, né? Na interatividade, o Bruno de Moura Tudo bem, Bruno? Tudo certo, Marcos O pessoal de casa pode participar ao vivo aqui do Rede de Olhares Ligando para o 3218-2194 Pelo facebook.com.br UxCV E também twitter no arroba UxCV Pode ligar, conversar com a gente Compartilhar suas histórias A respeito do bairro São Pelegrino E ainda hoje no quadro cultural do programa Teremos o Substância Sonora Com a próxima Quinta Sinfônica Obrigado, Bruno A gente também recebe a Heloísa Tondo Que é presidente da Associação Moinho da Estação E também a Escola São Carlos Com o professor Pablo Klin Carlotto Bem-vindos, daqui a pouco a gente conversa Tânia, da onde surge a vontade de fazer pesquisa E escrever um livro contando a história desse bairro tão especial para a nossa cidade? Bom, na verdade, a nossa empresa, ela está sediada no bairro São Pelegrino Nós moramos muitos anos ali no bairro E existe uma identificação pessoal com aquele bairro E, a partir daí, nós começamos a pensar Exatamente pela riqueza de detalhes e de fontes históricas que existem no bairro O bairro São Pelegrino É o que abriga o famoso Campo dos Bugres Que, às vezes, as pessoas não sabem muito o que é esse Campo dos Bugres Então, o Campo dos Bugres é ali onde é a Praça da Bandeira Ali era o centro do Campo dos Bugres Onde nasceu o Caxias do Sul, praticamente Onde nasceu o Caxias do Sul E nos encantou a mim, ao Charles E depois a Ana entrou no nosso time Essa ideia de poder mostrar um pouco Que Caxias tem um passado pré-histórico Que Caxias foi habitada por índios Que ela teve um português, Antônio Machado de Souza Que chegou aqui, muitos anos antes que os italianos Fazendo toda a ligação com o troperismo E indo até os campos de cima da serra E depois a chegada dos italianos Então, eu acho que esse é um ponto alto Poder mostrar que Caxias tem uma vocação cosmopolita Eu acho fundamental isso Charles, como é que foi a experiência de escrever esse livro em conjunto? É um resgate muito bonito, né? Você nasceu no bairro São Pelegrino? Na verdade, eu nasci no Hospital Pompeia Foi criado ali, foi criado no bairro E fui criado no bairro desde a minha terra e idade Batizado no bairro, sim Porque eu morava ali na Tancheira Mendes Onde tinha o antigo NPS, ali no final da Pinheiro E andei a vida inteira por ali Já tendo contato com as pessoas e com as empresas que estavam ali Panambra, Basilar, que era da nossa família E inúmeras outras, né? Mas mais do que isso Mais do que um projeto que visa Detalhar o máximo possível Dentro dos recursos disponíveis A evolução urbana do bairro São Pelegrino Já que no Brasil, especialmente em Caxias do Sul E na região como um todo Existem pouquíssimos trabalhos Relativos a esse tipo de resgate É o primeiro livro, talvez, sobre um bairro De livro de bairro, sim Porque as pessoas não se interessam Realmente é uma coisa que financeiramente não existe mercado Tanto que ele é um projeto financiado pela Lei de Científico Municipal Lei de Científico à Cultura Municipal Mas mais do que isso É um livro que trata da história de pessoas E são pessoas que estão lá E que têm a sua vida E a sua trajetória Marcada pela sua vivência No bairro São Pelegrino Por isso que o São Pelegrino É um bairro que tem tanta identidade Porque lá tu encontra esses personagens Tu encontra essas pessoas Que não são mutantes Elas estão lá há muito tempo já E famílias e gerações têm Perpassado no bairro E isso cria todo um microcosmos Tão interessante Que traz um charme Traz uma identidade E que era absolutamente irrelevante De ser resgatada Tanto é que antigamente No início da nossa empresa Em 97, 18 anos atrás A gente fez um trabalho Que era a Casa de Memória São Pelegrino Embaixo da igreja Onde tinha um poço de gasolina E foi um trabalho muito bacana Que ajudou muito também Na realização deste livro Em termos de fontes Então já existia algo nesse sentido Mas nada que pudesse ser socializado De uma forma tão ampla Quanto um livro Tá certo Deixa eu falar com A gente recebe também O presidente do bairro atual O Sartor Tudo bem, Sartor? Bem-vindo Quanto tempo você é o presidente do bairro? Olha, a Associação De moradores de São Pelegrino Ela tem mais ou menos uns 20 anos 22 anos Faço parte dela Desde essa época E Praticamente como presidente Assim uns 6, 7 anos É um bairro que sofreu muitas transformações Não só na arquitetura Muita coisa mudou Como é que você percebe O atual momento do bairro? Bem, o bairro São Pelegrino Ele É o centro geográfico Da nossa região E também um centro histórico Nós temos ali A igreja Praticamente Que é A viga mestre do nosso bairro E também um centro geográfico Porque ali passa Os principais bairros De nossa cidade Houve muita mudança Nos 20 anos para cá Porque realmente Nós tivemos grandes investimentos Na área O shopping de São Pelegrino Que ele veio Para ajudar A mudar Um pouco O bairro Os investimentos Da aviação férrea Que aqui depois A nossa colega Vai falar A Heloisa Que realmente Também foram investimentos Que é onde Impactou A parte cultural Do nosso bairro Claro Então nós tivemos Essas mudanças Significativas Porque se tornou Praticamente Se falar Na vida noturna Hoje Se falar Na parte cultural A referência É o São Pelegrino É verdade Troia Parte cultural A referência É o bairro de São Pelegrino Com certeza Mercer justamente Dessa atenção Dos empresários Algumas ações Também do governo Contribui nesse processo A gente sabe Que é uma cidade Em constante Expansão demográfica E é preciso Organizar O lazer E a cultura Das pessoas Então Quando surge Todo esse entorno Da estação A cidade passa A ganha Sobe Melhora de nível E É fundamental E está cada vez melhor E aposta-se Que melhore sempre Você faz muitos projetos De literatura Por exemplo Essa foi uma experiência Um pouco diferente Troia Você é produtor cultural Desse livro Esse resgate Tão importante Para a nossa cidade Eu penso assim É necessário A população tem que ter sempre Um olho no peixe E outro no gato Quem não conhece O seu passado Tem dificuldade De avançar no futuro Então isso aqui É fundamental Justamente para resgatar Todo um processo E para que a gente saiba Por que as coisas São como são E de que forma Nós podemos dar Encaminhamento Para um desenvolvimento Para uma efetiva melhoria Na qualidade de vida E todo esse processo Então isso é fundamental Que se tem esse tipo De trabalho De resgate histórico Convido vocês aqui No estúdio Você que está em casa Nossa equipe de reportagem Foi até o bairro De São Pelegrino E nós percorremos Alguns pontos Para mostrar Algumas coisas simbólicas Do bairro Vamos ver agora Para mim especialmente É um bairro Pelo qual eu tenho Um super carinho Porque a minha primeira moradia Quando vim morar Em Caxias do Sul Junto com minhas irmãs Para estudarmos Na Universidade de Caxias do Sul Foi ao lado ali Ao lado do Shopping São Pelegrino Na rua Machado de Assis Esse é o Largo Da Estação Ferre De Caxias do Sul E aqui onde nós estamos É a gare central Onde as pessoas embarcavam Para entrar no trem Aqui nós temos um local Que era o depósito Das cargas Que eram transportadas E mais adiante Onde hoje É a Biblioteca Parque Do Largo da Estação Era a oficina Das locomotivas Hoje aqui é a sede Da Secretaria da Cultura É onde a orquestra ensaia Onde o coro ensaia Onde as crianças Vêm para receber Ações de estímulo A leitura E onde muitos Outros eventos Acontecem durante o ano Eu moro aqui Há 35 anos Acho excelente Essa praça aqui Que antes não passava ninguém O pessoal passava aqui Com medo É muito marginal Muita coisa Fizeram essa praça Aqui Agora tem segurança É o lugar Que eu nasci Vivi aqui Eu acho excelente Esse bairro aqui Para mim É o melhor bairro De Caxias A igreja de São Pelegrino Além de ela ser Um templo de fé Uma das igrejas Mais antigas De Caxias do Sul Ela é uma obra De arte viva Uma obra de arte Inteira Por qualquer canto Que tu olhes Você vai ter arte Em torno de 15 anos Que eu trabalho Em São Pelegrino Um bairro de São Pelegrino Então é um bairro gostoso É um bairro legal Onde a gente tem Tudo que precisa Tudo Fica tudo perto É um bairro que eu me identifico muito Sou proprietário da banca De revista São Pelegrino A história desta banca Começou em 79 Há 36 anos E desde então Ela permanece aqui Sempre nessa pracinha Tentando prestar O melhor serviço possível A comunidade É uma banca Que abre todos os dias do ano Acho que é a única da região Que está completamente Identificada com este bairro Eu trabalho aqui No bairro de São Pelegrino Há 19 anos Na Charitaria HG O bairro Para mim Representa Antigamente Ele era um bairro Boêmio Hoje Ele é um bairro Que é Completo É um bairro Diversificado Tudo que tu quer fazer Tu consegue fazer aqui Antigamente Circulava menos pessoas Era um bairro Onde todo mundo Se conhecia Hoje Já não Porque tem uma miscigenação Uma mistura De raças Então a gente Conhece os mais antigos Os que estão vindo agora Não mais Legal então A opinião das pessoas Ana Bem-vinda Pode pegar o microfone Tudo bem Você tem uma relação De certa forma especial Porque você fez toda uma pesquisa Para que esse livro Pudesse acontecer Né Ana Eu vi a sua reação Tem algumas pessoas Desse VT Que participaram Também que você entrevistou Na verdade Eu meio que caí De paraquedas Aqui no projeto Eles já tinham O projeto pronto Eu fui convidada A participar Um pouco mais perto A participar do projeto Ou seja Eles já tinham Toda uma estrutura E eu fui atrás Dessas pessoas Justamente Muitas Uma Muitas pessoas A gente localizou Através de dicas De outras Então foi muito legal Isso Porque Às vezes A gente não tinha ideia De como contatar Uma família Por exemplo O armazém Zat Aí Outra pessoa Indicou Conhecia Tinha contato Então isso Foi muito legal As pessoas Foram muito receptivas Ao projeto Quanto à questão De fotos Também Por exemplo O Moinho Progresso A gente só conseguiu Mesmo com a família Eles emprestaram As fotos Para a gente Ou as escolas Também Eles foram muito receptivos Isso foi o mais legal Todo mundo estava Disposto A contar um pouco Da história do bairro E todo mundo Sempre lembrou Cada um Lembrou de um momento Diferente do bairro Tinha um destaque Especial Isso foi muito legal Eu queria saber Qual era a tua antiga Relação com o bairro E depois dessa pesquisa O que mudou Na tua percepção De São Pelegrino Pois é Eu era como a maioria Dos caxienses Acredito que passava Pelo bairro Mas não conhecia metade Ou um décimo Da história Então por isso Foi especialmente interessante Para mim Isso de ser tão bem recebida Pelas pessoas E as pessoas Não falavam só do bairro Elas falavam Da história da família Elas falavam Da relação mesmo Do dia a dia Abriam um pouco Da vida delas Isso foi muito legal Então hoje justamente Eu ando pelo bairro É interessantíssimo isso Até uma amiga minha Veio do Nordeste E a historiadora Enfim E eu disse para ela Não, agora tu tem que voltar Porque nós vamos andar Pelo bairro São Pelegrino E eu vou saber Te contar tudo agora Vai ser bem mais interessante agora Então Muda completamente É inevitável São muitas características Ah, que bacana Eloisa Presidente da Associação Moinho da Estação Tudo bem? Tudo bem, você Tudo bem Fala um pouco sobre O Moinho da Estação A gente viu na reportagem A Rúbia já falando um pouco Ali do Largo da Estação Um lugar tão importante Para o bairro Estão falando de São Pelegrino E eu estava me recordando Que com sete anos Eu passava pela Avenida Itália E ia para o São Carlos Então eu conheço tudo Eu sei tudo E domingo agora Que é dia dos pais Eu sou vovó Faz 60 dias E estava caminhando Com o carrinho Para ir ali no mercado São Calcanhoto E o meu filho Estava empurrando Eu digo Meu Deus Eu fazia isso Há quanto tempo atrás Estou fazendo hoje Então essa história De mãe Filho Neto Em São Pelegrino A gente vivenciou isso E tem um amor Por São Pelegrino Enorme O fato do Moinho A gente ter transformado Em centro de lazer E de cultura Não foi praticamente Uma ideia nossa Da nossa família Foi Caxias que quis Eu fiquei impressionada Porque aquela área Estava abandonada E quando a gente Lançou a ideia De pensar em transformar Isso em cultura Lógico A gente foi fazer pesquisa Gente Era uma coisa impressionante Todos Todos queriam Todos me ajudavam A gente reformava E os próprios inquilinos Varriam Me ajudavam a varrer Eu estou ainda reformando São 12 anos que eu estou lá São 12 anos que a gente reforma Todos adoram Todos vêm Não, vamos dizer assim Um condutor da coisa Mas a gente tem muito orgulho Daquilo que a gente construiu Nós estamos vendo Algumas imagens Dos edifícios Construções Tânia, Charles Por favor, passa o microfone É um lugar de arquitetura Muito bonita Arquitetura muito antiga também Alguma coisa foi perdida Mas muito Está sendo preservado Como é que você tem Esse olhar sobre a arquitetura Do bairro São Pelegrino? Eu te diria que São Pelegrino É o maior conjunto Que a gente tem E o largo da estação Acho que Nós só temos um outro conjunto Que é Galópolis E depois desses dois Nós não temos mais nenhum Como conjunto arquitetônico Porque prédios isolados A gente tem muitos E eu acho que São Pelegrino tem muita coisa Esse foi um dos problemas do livro Porque era tanta coisa Imagina Tem o Moinho Progresso Tem o Mariane Tem o André Aça Tem o Armazém Zat Tem a igreja Tem a praça Tem a Estrada Rio Branco Que eu ainda chamo de Estrada Avenida Rio Branco Para o pessoal que está aí O professor de história Quando vocês quiserem estudar Quando vocês quiserem estudar A cidade de Caxias Saibam que Os imigrantes passaram por ali Pela Avenida Rio Branco Que se chamava Estrada Rio Branco Que era de onde eles vinham Nesse Fundos de Nova Palmeira Então que era como a Colônia Caxias Era chamada Tem o trem Que mudou completamente a cidade Então é tanta coisa Tem a vinícola rio-grandense Enfim Se a gente começar a numerar tudo o que tem A gente não para mais E foi uma das dificuldades É importante acrescentar também Que Até comercialmente O projeto Ele buscou Trabalhar com as empresas do bairro Para ser financiado Isso inclui a FSG Fátima Saúde E a Foco Informática São empresas do bairro E também isso Denota algumas mudanças Estava olhando o pessoal de São Carlos Que eu também estudei lá E saia de São Carlos Onde hoje se sai E ia almoçar ali na padaria do Sartor Que é onde hoje É uma farmácia E era o Havana Então são histórias das pessoas Que passam por ali Mas era bem diferente O Colégio São Carlos Na época que eu estudei Não tinha O Fátima Tinha um pátio enorme Cheio de árvores Um pequeno prédio E a Banca do Melo Estava lá Eu ia comprar a figurinha Da Copa União Legal, legal Daqui a pouco a gente vai falar Sobre a Escola São Carlos A gente faz uma pausa Agora na conversa Para apresentar a primeira parte Do quadro Armazém Com a substância sonora Que são notícias Da orquestra aqui da Ux Vamos ver agora E aí E aí Ele é sérvio e mora há 20 anos nos Estados Unidos. E é a grande atração da 5ª Sinfônica desse mês de agosto aqui na Universidade de Caxias do Sul. Hoje, o quadro Substância Sonora conversa com Víctor Usur, ele que é violoncelista. Oi, Víctor. Oi. Você está tão jovem, mas recebeu vários Howard's Internacional. Qual é o segredo disso? O segredo é um segredo muito bem conhecido, e é um trabalho duro. Realmente, isso é a clave para tentar fazer algum sucesso, conseguir algum sucesso e conseguir melhor no que nós tentamos fazer nos nossos instrumentos. É um trabalho duro e a prática. Um público americano comparou a sua música com o som do sanduíaco. Beleza, não é? O som do sanduíaco. O que você pensou desse preço? Bem, eu gosto quando as magasinas ou as mídias são inspiradas para atribuir algumas cores ou sons para a minha jogação. Então, é sempre uma coisa agradável quando eles escrevem um bom review ou um bom comentário sobre a jogação. Eu acho que é sempre encorajoso, e nós precisamos da mídia para ser inspirada também, como você, você. É muito bom, sim. Obrigada. O que você acha dos músicos da Orquestra do Jukes e do Jukes? Eu estou muito, muito impressionada e muito feliz de estar aqui. O que você acha do Jukes e 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 do Jukes. Eu acho que, por isso, é a segunda vez que eu estou aqui e que eu estive aqui há um tempo, essa música tem crescido muito e que ela está no nível mais alto. Eu estou muito, muito impressionada e inspirada por estar aqui, sim? Ok. Maestro Manfredo Schmidt, tudo bem? Oi, tudo bom, Vivi. Prazer. Prazer é nosso. Vocês foram colegas, é isso? Conta pra gente um pouquinho dos bastidores desse encontro aqui que foi programado. Lá por 1997, 1996 até 1998 eu estava estudando na Universidade da Georgia e o Victor Luzur também estava lá nessa época. E eu fiquei muito impressionado com a qualidade do som dele, com a forma, a disciplina musical que ele tem. E depois de anos eu sempre tive essa vontade de voltar a fazer música com ele. Eu me lembro que ele tocou um pequeno solo de uma peça do Piazzolla quando eu tinha que fazer o meu recital de graduação e o Victor era o primeiro violoncelo da orquestra. E ele fez aquilo com uma sofisticação e uma qualidade impressionante que eu disse, não, eu quero trazer o Victor pra fazer música comigo. E em 2007 foi a primeira vez que o Victor esteve conosco, só que eu não podia reger o concerto. Então nesse ano coincidiu que o Victor estava por aqui, também participando como professor de alguns festivais de música. E deu certo. E dessa vez vamos apresentar o concerto de Schumann, da Robert Schumann, um excelente compositor alemão. E que é um concerto que tem uma característica muito interessante porque os movimentos, eles são contínuos. Ou seja, não se tem aquelas paradas entre o primeiro, o segundo e o terceiro movimento. E sim, é um concerto em que um movimento vai levando... Então essa foi a primeira parte do quadro Substância Sonora sobre notícias da orquestra da Universidade de Caxias do Sul. Comprei um carro velho pra levar minha nega a passear Comprei um carro velho pra levar minha nega a passear E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar Antes de voltarmos pra conversa, a gente confere a segunda parte do quadro Substância Sonora. São informações sobre a orquestra da Universidade de Caxias do Sul. Vamos ver. Victor, quais são suas expectativas para este concerto? Expectativas? Você tem perguntas muito interessantes. E são perguntas muito boas. Eu realmente quero gostar de gostar com a Manfredo da Orchestra Manfredo. E espero que possamos traduzir nosso gostar de fazer música para a audiência. Essa é a minha expectativa. É realmente gostar de gostar como fazemos. O que é que é muito bom. E sempre, nos rejeitos, temos esse momento, e o sombra muito bom. Nós queremos que isso também aconteça no concerto. Então, essa é a minha expectativa, realmente. É a minha expectativa. É a minha expectativa. Carriar esse gostei. Ok, obrigada. Maestro. Maestro, vamos assim, para encerrar esse bate-papo, fazer um convite para o pessoal ficar em casa. Falar um pouco do Victor também. Gostaria que você também falasse sobre ele, já que ele falou sobre a orquestra também da Ux. Como eu disse antes, ou seja, o Victor é um excelente musicista. É uma pessoa que, além de tocar muito bem, é uma pessoa muito boa de trabalhar junto. Ou seja, de trocar ideias e de fazer música em conjunto. E não simplesmente, às vezes, o sorista vem e, não, minha forma de trabalhar é essa e não quero saber da tua versão. E o nosso grande objetivo é recriar essas grandes obras de arte para que o público possa curtir esse concerto. E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer muito bem. Além dessa peça, desse concerto de violoncelo, nós vamos ter a abertura concertante do Camargo Guarnieri. É uma peça que tem um desafio grande para o orquestra. Ela exige muito em termos de ritmo e, também, pelo próprio título de ser uma abertura concertante, ela exige de cada naipe da orquestra uma performance muito ágil, muito eficiente. E, na última parte do concerto, as danças sinfônicas do Edvard Grieg, que é o mais conceituado compositor norueguês de todos os tempos. E que é uma peça inédita. Nunca ninguém tinha feito aqui. E é uma peça muito divertida de alto astral. Então, eu acho que todos aqueles que vão assistir esse concerto vão ter essa sensação de uma música de ótima qualidade, de uma música com uma energia muito boa. E a felicidade que nós dois estamos sentindo de poder, depois de praticamente 20 anos, a gente está podendo fazer música de novo em conjunto e mostrar essa música para o nosso público. Então, você pode fazer uma convidência para todos? Sim, eu gostaria de convidar toda a comunidade. Se encaixar aqui, seria ótimo. Mas, eu acho que vai ser um concerto muito emocionante. Se eu fosse aqui, eu iria para ouvir a orquestra em todos os concertos. Porque, primeiro de tudo, a programação é muito interessante. Eu acho que a interpretação é fantástica com o Maestro. E eu acho que vai ser divertido ouvir o que esse concerto tem a oferecer. Então, por favor, venha. Eu gostaria de te ver aqui. Ok, obrigado, Victor. Grata, Maestro, mais uma vez. O quadro Substâncias Sonoras de hoje vai ficando por aqui, mas a gente vai curtir mais um pouco da música do Victor. E aí Amém. E para os interessados em assistir a Quinta Sinfônica e apreciar o trabalho do Sérvios Victor Usur, é dia 13 de agosto, nesta quinta-feira, às 8h30 da noite. Os ingressos estão a R$ 10,00, para inteira R$ 5,00 estudantes e idosos. Os pontos de venda é na loja Espaço Omni, na Galeria Universitária aqui da Ux e na Livraria do Maneco do Centro. Mais informações no setor de desenvolvimento cultural da Ux, pelo telefone 3218 2610. Marcos. Obrigado, Bruno. Já que estamos falando sobre o bairro São Pelegrino, nós recebemos também uma escola. O Pablo Klin Carlotto, que é professor do Colégio São Carlos, trouxe alguns alunos. Tudo bem, Pablo? Tudo bom. Nós temos algumas outras escolas também no bairro, mas também não daria para trazer todas, né? Então, hoje o São Carlos está representando o bairro, né? Como é que a sensação de fazer parte, praticamente no coração do bairro, né, Pablo? É relevante, tanto quanto já foi colocado aqui nos aspectos históricos do passado, como também nos aspectos históricos do presente. O São Pelegrino continua se destacando, além do comércio, da gastronomia, se destaca também na parte da educação. Temos aí o Colégio La Salle, o Colégio São Carlos, o qual eu represento, e o Colégio Pena de Moraes, que tem uma longa história. Em cada um se encerram também elementos fortíssimos, assim como a banda escocesa do Colégio São Carlos. No passado, chegou-se a ter até uma organização de acordeon, eram várias mulheres que tocavam acordeões. Hoje, a banda escocesa é uma referência na parte da música. E é válido também o registro de que no bairro se concentram várias faculdades. Algumas até que surgiram no bairro São Pelegrino e foram se desenvolver em outras partes da cidade. Isso é muito importante. E fazer parte do Colégio São Carlos, a história de São Carlos, que o ano que vem completa 80 anos, é maravilhoso. E ter alunos, os quais eu já tive e os tenho ainda, também é muito gratificante. Obrigado, Pablo. Deixa eu escutar, vamos escutar os alunos. Como é que é o teu nome, por favor? Gabriel. Gabriel. Gabriel, vocês têm consciência do bairro que vocês estão? Vocês conhecem a história um pouco do bairro? Como é que é a tua relação com São Pelegrino? Bom, eu moro em São Pelegrino com os meus avós há cerca de 12 anos. Eu fui justamente para São Pelegrino por ser um bairro que oferece mobilidade. Qualquer coisa que um cidadão venha a precisar, ele tem do outro lado da rua. E isso tornou as coisas muito fáceis para a gente. Inclusive, outro motivo que eu fui para São Pelegrino foi o próprio colégio. Para ficar mais perto. Exatamente. Eu moro do lado do colégio, grudado no colégio. E, como o Pablo falou, ali em São Pelegrino a gente tem diversas instituições educacionais, o que tornou o bairro um centro educacional, referência. Acho que em Caxias é o ponto onde a gente mais tem, é o número maior de instituições. Outro fator que torna o bairro isso que ele é, é a parte de lazer. Estava em discussão há pouco tempo aqui, ao Largo da Estação, que realmente a gente que mora ali perto percebe o quanto é valorizado entre os cidadãos de Caxias. Inclusive, eu frequento o Largo da Estação. E a minha família tem muito carinho pelo bairro, eu também tenho. E agradeço por estar participando aí do programa para conhecer um pouquinho mais da história do bairro. Muito obrigado. Teu nome? Meu nome é Alexia. Como é que é a tua relação com São Pelegrino, Alexia? Então, eu não moro ali em São Pelegrino, mas eu estudo no Colégio São Carlos há 13 anos. Eu tenho uma boa relação, eu vi o bairro se desenvolver, eu tenho um contato bem grande com o bairro. E eu acho que é um bairro super bom, tanto para a educação quanto para o lazer. Eu acho que ele tem uma relação muito grande com as pessoas que moram ali. E eu acho que todo esse desenvolvimento dele, nesses anos que eu tive ali e até nos outros, eu acho que fez com que as pessoas começassem a frequentar mais o bairro, a começassem a procurar mais o bairro, enfim, para morar, enfim. E eu acho que a parte educacional também, como o professor disse e o Gabi, eu acho que é muito importante. Obrigado, Alexia. Teu nome? É Natália. Natália, você tem algum lugar predileto no bairro ou não? Para mim é o colégio, né? Que eu estou sempre lá o dia inteiro, eu trabalho ali no colégio também. E é um lugar onde a gente se sente muito bem, porque a gente conhece as pessoas, a gente se sente à vontade. Tem muitos lugares perto dali, tem lugares para a gente comer, lugares para a gente se divertir, cursinhos, faculdades, diversas opções para nós estudantes. Tá certo, teu nome? Oi. Meu nome é Rafaela. Rafaela, por exemplo, se você tivesse uma amiga no outro país, como é que você descreveria o bairro de São Pelegrino para ser sua amiga? Eu gosto muito, particularmente, do bairro de São Pelegrino, porque eu gosto muito dessa parte histórica do bairro. A gente até estava comentando antes de vir, tem muitas casas, assim, bonitas, antigas. A Júlia de Castilhos, eu acho muito bonita. Então, eu acho que é bem um pedacinho mais italiano, até parece, assim, para uma pessoa do exterior, é um ponto turístico, praticamente, que eu levaria, entendeu? Porque eu acho um bairro, eu acho muito bonito, assim. Tá certo, obrigada. Tânia, Charles, queria saber de vocês, vamos resgatar um pouquinho o nome do bairro São Pelegrino. Acho que é interessante falar do São Pelegrino, né? Foi uma figura muito peculiar, né, Tânia? Ele foi, ele foi um santo muito especial e ele realmente era um, ele era o Pelegrino, era um peregrino, né? Ele andou nas cruzadas e, quando ele retornou, ele acabou se isolando, morando no oco de uma árvore e ficou 90 anos. Ele morreu com mais de 90 anos e, quando ele faleceu, os animais ficaram fazendo ao redor dele toda uma vigília, até que uma família largou uma carroça e a carroça parou exatamente onde ele estava. Aí eles pegaram o corpo, enterraram e fizeram uma igreja. Mas eu acho muito importante dizer por que o bairro se chama São Pelegrino. Atrás disso tem uma história e tem uma história de amor. É muito bonito o nascimento do bairro. O Daniel Schlawendorf, que era um barão, veio morar com a irmã dele, Maria, que era baronesa. Ela casou com o Clemente Fonini e ele casou com a Maria Sartori. E a família Sartori morava na frente, ali na esquina de onde é o Hospital Pompeia, na frente do Federice. E eles moravam numa casa de madeira que eu cheguei a conhecer. E essa família veio da Itália e uma delas, da Sartori, veio prometida do Rafael Burato. E o Rafael Burato, ele veio de lá e disse que ele ia voltar e ia casar com ela. Ele voltou, casou com ela e quando ele casou o Salvador Sartori, que era o sogro dele, levou até o bairro, ele foi morar no bairro, porque ela era irmã da mulher do Daniel. Ele levou até o bairro um quadro de São Pelegrino. E esse quadro, gente, ele ainda existe. Ele está lá na igreja de São Pelegrino. Ele é de 1898. Foi o quadro que o Salvador Sartori deu de presente para o Rafael Burato. E quando os Sartori, eles iam visitar as duas irmãs que moravam no bairro, eles diziam assim, eles eram músicos, eram barulhentos, faziam um fiasco, levavam um monte de coisa para lá e saíam pela rua. e falavam, oi, vamos a São Pelegrino, vamos a São Pelegrino. E lá foi feita a capelinha e daí começou a devoção. E aí o resto da história todo mundo sabe. Obrigado, Tânia. Rogério, pegar o microfone aqui do... Tudo bem, Rogério? Vou pegar aqui. Participou da reportagem também, né? Tivemos lá na Banca São Pelegrino. É um lugar muito tradicional no bairro, né, Rogério? A Banca São Pelegrino. É, a Banca São Pelegrino, ela está no bairro já há 36 anos, né? E eu tive o prazer, assim, por estar ao lado do Colégio São Carlos, de ver hoje mães que foram, que eram crianças, né, quando começaram a frequentar a banca de revista, né? Então isso me dá um prazer hoje, ver essas mães indo lá, apresentando os maridos, apresentando os filhos, e dizendo também que essa banquinha, eu comprava figurinhas, eu ia lá, eu comprava revistinhas. Será que é o único bairro de Caxias que tem uma banca que fica aberta todos os dias do ano ou não? Será que é São Pelegrino? É São Pelegrino. Com certeza é São Pelegrino. É São Pelegrino, sim. A gente fica todos os dias do ano, todos os feriados e domingos, para prestar um serviço, né? Porque a banca de revista, na realidade, as pessoas só sentem falta quando não tem. Aí vem a falta que faz uma banca de revista. Então a gente fica aberto para poder prestar esse serviço melhor. Sartor, a gente falou muitos pontos positivos e tal. Quais são os desafios que o bairro enfrenta hoje em dia? Bem, nossa cidade, a área central, ela passa por um período até, digamos, de degradação. Eles falam que o centro está indo para um caminho que outros centros já foram. E São Pelegrino, eu acredito que esteja na contramão, porque nós já estamos saindo na frente, revitalizando o bairro. Todas as obras do entorno da estação, ela já é uma revitalização que vem a enobrecer muito a nossa área. E o grande desafio aqui, já que nós falamos em educação, é que hoje São Pelegrino é o segundo centro estudantil da nossa região. E eu acredito que, pelos investimentos que estão fazendo agora, os investidores estrangeiros com a faculdade da Serra Gaúcha, é de colocar 40 mil alunos ao arredor. Já estamos com 20 mil alunos, inclusive com os colégios de segundo grau. Isso é um desafio, porque será o maior centro estudantil. É um campus, claro que urbano, mas é um campus, onde 40 mil estudantes... Hoje, São Pelegrino reúne 10% de nossa cidade. Certo. Gira em torno de 60 mil pessoas todos os dias em São Pelegrino. Então, se faz necessário também uma infraestrutura para atender esta demanda. Obrigado, setor. E esse é um desafio. Muito obrigado. Eloísa, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria saber qual é o seu lugar predileto do bairro e por quê. Olha, o que eu mais gosto é o átrio do Moinho da Estação. É difícil as pessoas enxergarem isso, mas quem entra no Moinho da Estação e fica no centro, tem uma pracinha. Então, quando você está lá, parece que você está livre de toda essa correria, dá uma calma, dá uma tranquilidade, me passa uma energia muito boa. Não sei se é porque eu amo aquilo, né? Então, o que eu mais gosto realmente é na minha pracinha ali do Moinho da Estação. Tá certo. Eu queria saber de vocês, nessa rodada final, então, Charles, um lugar especial do bairro e o que representa, enfim, São Pelegrino para ti? Bom, antes eu queria só acrescentar um detalhe em relação ao projeto, Marcos. que a importância da área privada para revitalizar os espaços urbanos, não só em relação a Tondo, as instituições de ensino, mas o Shopping São Pelegrino foi a mola propulsora desse projeto. Porque eles vinham e queriam trabalhar e inserir a marca com empresa estrangeira também. Então, ela foi a mola propulsora. E também queria mencionar o fotógrafo Guilherme Jordani, que foi prestimoso. Vou mostrar aqui de novo a capa do livro. Foi feito em todo um ensaio, pesquisado fotos antigas, junto ao arquivo municipal, junto às famílias. E também foi feito um ensaio atual do bairro. Então, o Guilherme é um grande fotógrafo, é um artista da imagem. E, respondendo a tua pergunta, eu vou te dizer com toda certeza que foi a minha casa. Eu morava ali em Teixeira Mendes, perto do meu posto ali, que também foi reformado depois. E dali era a minha base, meu satélite. Aí eu andava ali, de bicicleta, ao redor da quadra, e ia sempre até a Panamba, onde tinha sempre os lançamentos dos carros, que era o que eu mais gostava de fazer. Legal. Cláudio? Olha, o meu lugar preferido não está mais ali. Quer dizer, o lugar continua ali, a construção está ali. Mas era o que funcionava. Eu gostava muito da noite no Bar Vagão, que era entusiasmante. Então, é isso. Ana? Eu sempre tive muito apego pela Júlia de Castilhos em si, na época em que eu estudava do Cristóvão e fazia esse caminho a pé. E ali, o movimento da Júlia de Castilhos é no bairro São Pelegrino. Então, eu acho ótimo parar e olhar em qualquer direção da Júlia de Castilhos. Eu acho lindo. Certo. Queria saber da Tânia. Olha, para mim, eu tenho vários lugares que eu gosto, como todos. Aliás, mas a praça, que eu gostaria que se chamasse Campo dos Burgos, e não mais Praça da Bandeira. Mas tem outro lugar muito especial, que é o Cine Real. O Cine Real me traz muitas recordações. Eu não vivi o tempo em que a Elisa Regina, o Calbi Peixoto e tantos outros se apresentaram ali. Mas eu cheguei a ir ao cinema, ia comprar bala, ia bater os pés e bater palma na hora do mocinho ganhar o final do filme. Que legal. Eu gosto muito de ir na frente da réplica da Pietá, da obra do Michelangelo. Gosto muito de contemplar aquela obra, acho fantástica. Gosto muito daquele lugar de São Pelegrino. Eu agradeço muito a presença de vocês, ainda terei muitas coisas para conversar, o tempo está curto. Acho que foi muito legal a conversa, resgatar um pouquinho a história. Obrigado ao Colégio São Carlos, foi muito legal a conversa. Obrigado a todos vocês, organizadores desse livro. São Pelegrino, quem te viu, quem te vê. Claudio, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Rede de Olhares, hoje, nós conversamos sobre o bairro São Pelegrino, esse bairro tão tradicional aqui de Caxias do Sul. A gente termina com a música do Wanderson. Até a próxima! Não está fora de questão o que vais perguntar, não me canso de negar. Talvez amanhã, quando eu chegar, tenha respostas no meu bolso. Mas não sei se eu vou gostar, e hoje talvez possa encontrar diamantes nas mãos de indecisos. Pois sei o que quero achar, pois meu dia só raiou e acabei de encontrar. A paz que eu queria, meu rosto que clareia até o dia se acalmar. Talvez eu me ceda, sem perguntar o que foi ou fiz pra não ter meu lugar. Talvez quando você pousar, tenha respostas todas no seu lugar. E hoje não sei pra onde voar, espero que eu pouse onde me agradar. Pois sei o que quero achar, pois meu dia só raiou e acabei de encontrar. O sol que eu queria, meu corpo que incendeia, até o dia se acalmar. E hoje não sei pra onde voar, pois meu dia só raiou e acabei de encontrar. Quem é pra onde voar, meu dia só raiou e acabei de encontrar. Legenda Adriana Zanotto